Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras. Hoje é dia 7 de abril, 7 de abril é uma data alusiva a duas coisas que historicamente sempre foram lembradas nesse dia. Hoje é o dia mundial da saúde, o dia mundial da saúde, nós vamos ter no Brasil um dia importante de defesa do SUS, de denúncia da irresponsabilidade do governo Bolsonaro na condição da pandemia. É no mínimo curioso que a conclusão da votação das emendas do projeto que permite a compra das vacinas pela iniciativa privada ocorra no dia mundial da saúde. Enquanto o mundo inteiro hoje vai estar celebrando, valorizando a importância da saúde pública e nós no Brasil, do SUS, o Congresso Nacional logo mais retoma a votação do projeto que permite que o Brasil tenha duas filas. uma fila de quem pode comprar a vacina e uma fila daquelas pessoas que vão seguir a lista do SUS. Eu quero aqui também me somar a toda a mobilização, a toda a luta, a tudo aquilo que está acontecendo no Brasil hoje em defesa do sistema único de saúde. Mas hoje também é o dia do jornalista, dia dos jornalistas. E eu sou jornalista formado na Universidade Federal de Santa Maria. E nós jornalistas temos enfrentado aqui no Brasil durante esse período de governo Bolsonaro um dos capítulos mais difíceis, né? Jornalistas independentes. Jornalistas que têm a coragem de fazer um trabalho investigativo. Jornalistas que denunciam os desmandos, que denunciam os autoritários. Esses jornalistas merecem o nosso reconhecimento. Merecem todo o nosso apoio, o nosso aplauso no dia de hoje. Então, hoje é também o dia do jornalista, dia 7 de abril. Mas esse dia acabou entrando para a história brasileira mais recentemente por ser o dia que o presidente Lula foi lelado para Curitiba há três anos atrás. Três anos atrás, eu estava lá em São Bernardo do Campo, junto com o presidente Lula, quando foi cumprida aquela decisão, a Polícia Federal cumprindo uma decisão do juiz Sérgio Moro, o Moro tinha uma verdadeira obsessão, desespero, para prender o presidente Lula. Havia um acordo, né? Entre o Dallagnol, o Moro, a cereja do bolo da Lava Jato. A Lava Jato não teria a repercussão internacional, o valor das palestras, os convites para as viagens, os seminários. A repercussão não seria a mesma se o Lula não fosse preso. A Lava Jato foi criada para isso. O Lula... O Lula denunciou isso em várias oportunidades. Ele dizia, vocês são reféns da minha condenação. O que vocês não têm como justificar, depois de tudo que foi gasto, depois de tudo que foi dito, que a Lava Jato não conseguiu fazer nada contra mim. Então, a Lava Jato, ela tinha um objetivo intrínseco. Desde o seu início, desde a sua gênese, que era prender o Lula. Isso aí me parece tão óbvio, né? Então, aquela data, aquele dia, três anos atrás, 7 de abril, foi uma data marcante. Porque ali o presidente Lula foi levado para Curitiba. Ali, a Lava Jato mostrou a plenitude dos seus reais objetivos. de perseguição, né? De tirar do povo brasileiro a oportunidade, o direito de votar do presidente Lula. A garantia para os americanos de que não haveria risco para o desmonte do Estado brasileiro, para que as empresas multinacionais pudessem abocanhar o nosso pré-sal. A Lava Jato foi criada para isso. Passados três anos, gente, a gente olha para aquele momento, vamos ver onde é que se encontram cada um dos personagens centrais daquele episódio. Onde é que estão os personagens centrais daquele episódio? Galenhol, Carlos Fernando, Robson Pozzobon, figuras que já não animam auditório nem naqueles cultos organizados para distribuição de dinheiro da Lava Jato e aplauso fácil. Sérgio Moro, que era o Sérgio Moro há três anos atrás, que é o Sérgio Moro hoje, uma figura que foi desmoralizada. não tem nada pior para um juiz do que ele ser considerado um juiz que não foi isento de um julgamento, ter uma sentença anulada, ter reconhecido a suspensão. O Sérgio Moro é isso. É um juiz que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ele não agiu como juiz, que ele foi parcial. quem eram os delegados? Ninguém sabe. Quem eram os... Gente, a história não tem lugar para aquelas pessoas que cometem a violência institucional, os carrascos, os carcereiros, os verdugos, os juízes e promotores e delegados que pisoteiam na Constituição, que desprezam o Estado Democrático de Direito. E o presidente Lula, aquele que naquele dia foi a principal vítima, que saiu de São Bernardo nos braços do povo e que saiu de Curitiba de volta para São Bernardo e chegou lá nos braços do povo. O presidente Lula, hoje, talvez, seja uma personalidade política de uma dimensão ainda maior, maior, do que ele era naquele momento. Uma pessoa que em nenhum momento perdeu a confiança, perdeu o carinho, perdeu a liderança. Uma pessoa que depois de passar 580 dias em Curitiba continua sendo a principal voz do Brasil no exterior. está aí o presidente Lula hoje falando sobre a importância de que o tema do Covid-19, o tema da vacina, seja transformado num tema de governança mundial. Meu grande amigo Abel Oliveira, nosso vereador de Restinga Seca, esse é o lutador da saúde. Hoje é o dia mundial da saúde, Abel Oliveira. Parabéns aí pela tua luta, pelo teu trabalho. Parabéns aos companheiros e companheiras que militam no SUS. Parabéns ao nosso companheiro Peixe, que é o nosso Fernando Pigato, que é o presidente nacional do Conselho Nacional de Saúde. E a todos os companheiros e companheiras que atuam nessa área. Coloque aí, gente, a hashtag Lula presidente. Coloque a hashtag Lula presidente. Quem ainda não deu like, pode dar o like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Você que ainda não nos informou a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, por gentileza, me informe a cidade da onde você está nos acompanhando. E nós estamos falando aqui sobre essa data, no dia 7 de abril. 7 de abril, dia mundial da saúde. e no Brasil, o momento da gente valorizar de ONU. O SUS, todos aqueles trabalhadores e das trabalhadoras da saúde que estão reinaria de frente hoje no combate ao coronavírus, no combate ao Covid-19. É o dia do jornalista, dia da nossa categoria, dia dos jornalistas, essa categoria que eu me orgulho muito de fazer parte e que tem nessa data uma referência importante da sua trajetória, da sua história, por conta, inclusive, do Vladimir Herzog. Essa data de hoje é o dia do jornalista do Brasil por conta do assassinato do Vladimir Herzog. e é a data que marca o terceiro ano da prisão ilegal, a prisão injusta que foi submetido o presidente Lula. O presidente Lula, durante esses 580 dias em Curitiba, ele fez uma opção. como vocês já devem ter escutado ele falar, muitas pessoas diziam Lula, por que que tu não vai para uma embaixada? Lula, por que que tu não sai do país? O país está vivendo um estado de exceção, não está tendo direito a um julgamento justo, não ter submetas a uma situação como essa. E nós fizemos aquela caravana no sul, fomos a Santana do Livramento, fomos a Foz do Iguaçu, fomos a São Borja, em vários momentos daquela caravana, nós estivemos na fronteira do Brasil com a Argentina, do Brasil com o Uruguai, na fronteira do Brasil com o Paraguai, e o presidente Lula nunca, nunca cogitou a possibilidade de sair do país ou ir para uma embaixada. o presidente Lula sempre teve muito claro o presidente Lula fez uma opção de permitir que o povo brasileiro enxergasse o processo de desmonte, de desmanalização da Lava Jato, inclusive com as injustiças cometidas contra ele. Inclusive com as injustiças cometidas contra ele. você que está ligado conosco agora, você que está nos acompanhando, coloque a hashtag aí, Lula presidente. Você pode também mandar uma, você pode mandar o superchat, você pode mandar o superchat, você pode nos dizer a cidade, Denise de Santa Maria, né, Friedrich de Agudo, você pode dizer a cidade de onde você acompanha a nossa transmissão, você pode dizer como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, você pode me informar também aonde você estava naquele sete de abril, aonde você estava, aonde você acompanhou aquele episódio quando o presidente Lula foi levado de São Bernardo do Campo para Curitiba. Várias pessoas aqui estão dizendo eu estava aqui, eu estava ali, mas é importante a gente poder recuperar essa trajetória, essa história, esse momento político, da história do nosso país. E foi o que aconteceu, o presidente Lula ficou 580 dias, viveu, como ele mesmo diz, coisas que são quase que inacreditáveis, qual é uma liderança política que durante 580 dias esteve detido e com uma vigília na porta da superintendência da Polícia Federal 580 dias, dando bom dia, boa tarde, boa noite, não arredando o pé, num dia de chuva, num dia frio, o presidente Lula tinha todos os dias a certeza de que não estava sozinho quando ele ouvia o bom dia, boa tarde, boa noite, as manifestações todas que ocorreram, quantos líderes políticos do Brasil e principalmente do exterior durante aquele período todo vieram ao Brasil especialmente para visitar o Lula, eu nunca tinha visto um negócio desse, os líderes políticos no mundo vinham ao Brasil e não passavam nem perto de Brasília, iam a Curitiba, eu vi agora há pouco no Facebook uma postagem de sabe de quem do presidente Alberto Fernandes, presidente da Argentina Alberto Fernandes, foi uma das pessoas que naquele dia também com certeza sofreu diante da injustiça que estava sendo cometida contra contra o presidente Lula, pessoas aqui que estão dizendo que estiveram junto comigo na vigília, Marcos Gomes teve 53 vezes na vigília, muito legal, eu tive várias vezes em Curitiba também, em seis oportunidades, eu tive a oportunidade de estar com o presidente Lula lá, naquela sala onde ele ficou detido e cada um de nós que tinha oportunidade de falar com o presidente Lula saia de lá energizado, saia de lá com mais vontade de lutar, com mais coragem, com mais determinação, porque o presidente Lula, ele durante todo esse período continuou sendo a principal referência política do campo popular, do campo da esquerda no nosso país. Então, essa data de 7 de abril é uma data muito margante, ela é uma data muito forte. Então, hoje nós temos aí três motivos, cada um de nós pode encontrar aí um motivo para fazer suas manifestações, fazer suas postagens, nós temos hoje, 7 de abril, um dia mundial da saúde, um dia da defesa do SUS, nós temos hoje um dia dos jornalistas, dia do jornalismo, dia do jornalista, hoje dia 7 de abril, e sente pena, e temos também essa data que marca três anos dessa injustiça cometida pela Lava Jato, pelo Ficero Moro, pelo Dalanhol, pela cumplicidade da grande mídia. Gilmar Mendes hoje deu uma entrevista e falou muito sobre isso. Não teria acontecido, a Lava Jato não teria sido o que foi sem a cumplicidade da mídia. Muitos dos meus colegas jornalistas, muitos dos meus colegas jornalistas, que abdicaram de qualquer análise crítica, de qualquer leitura crítica, e se tornaram verdadeiros sabujos do Sérgio Moro, do Dalanhol, em troca de uma notinha, em troca de um prestígio dentro do seu jornal, dentro da sua TV, jornalista brasileiro falhou muito durante a Lava Jato. Muito. Mas a história, à medida que o tempo foi passando, foi permitido que uma parte importante dos fatos que eram de desconhecimento da sociedade fossem tornados públicos, a própria Vasa Jato, cumpriu esse papel e permitiu que hoje a gente conhecesse um subterrâneo lado da Lava Jato que até então era desconhecido. Então, esse é o sentido, essa é a pauta que nos orienta e que nos motiva nesse sete de abril. A gente retorna no decorrer do dia. Quem ainda não curtiu, pode curtir, quem não deu like, pode dar um like. Forte abraço, você está na Rede da Resistência. Eu sou deputado federal Paulo Pimenta do PT do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.